Estamos de volta galera aqui no canal do Lessa, falando diretamente de Vila Velha, aqui no Espírito Santo, do ladinho de Vitória, onde o Fluminense está concentrado e também de Cariacica, onde o Tricolor finalizou hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, jogo muito importante, partido que antecede mais uma rodada da Copa Libertadores, inclusive por isso amanhã o Galo pode poupar alguns jogadores, inclusive um jogador muito importante no ataque. Eu vou trazer as informações aqui neste vídeo para vocês sobre o adversário do Fluminense, sobre esse treino do Flu também, que o time fatalmente vai ter muitas mudanças em relação à equipe que enfrentou o Sampaio Corrêa, até porque o Fluminense vai jogar com o time titular, com o que tem de melhor à disposição. Marcelo voltou lá de Madrid, eu informei para vocês que ele estava fora, resolvendo problemas particulares, ele foi lá acompanhar a assinatura de contrato ou a renovação de contrato do filho dele, do Enzo, com o Real, e está de volta para esse jogo. E vamos também falar sobre o Thiago Silva, porque temos informações muito importantes em relação ao retorno do Thiago. Por favor, aquele lembrete de sempre para você não esquecer de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e também se inscrever aqui no canal do Leste. É coisa simples, rápida, o melhor é de graça. Dessa forma, sem pagar nada, você já ajuda aqui o canal. Claro, se você quiser se tornar membro, fazer parte aqui da Família Alessa no YouTube, tem um grupo de WhatsApp exclusivo aqui para membros. Se você quiser participar, obviamente, é muito bem-vindo, agradeço muito a vocês. Começando com o provável time titular do Fluminense para esse jogo, mais cedo o GE publicou uma informação, dando conta de que o Fluminense voltará a escalar o time titular, de que o Geniz vai mandar a campo o que tem de melhor à disposição neste momento. E também foi a informação que eu tive aqui no Espírito Santo, agora há pouco eu consegui apurar, inclusive que a tendência é de que de fato o Marquinhos ocupe novamente o ataque e o Guga seja titular na lateral direita. Guga, inclusive, ex-jogador do Atlético Mineiro, o que faz total sentido, porque o Atlético tem um time muito mais forte que o Sampaio Corrêa, tem atacantes com qualidade infinitamente superior e é, evidentemente, um jogo muito mais difícil para o Fluminense. Então, é importante ter um lateral de ofício para fortalecer a marcação no setor e o Guga certamente vai ter uma participação muito importante nesse sentido. A zaga deve voltar a ser formada com o Felipe Melo e também com o Manuel. Não vai ser dessa vez que o Felipe Andrade terá de fato uma oportunidade como titular no time principal, não no time reserva. É algo que muita gente vem cobrando, eu falei mais sobre isso no vídeo de hoje, mas eu acho que isso vai acontecer somente em caso de, ah, o Felipe Melo não pode jogar, não tem mais ninguém à disposição, vai jogar o Felipe Andrade. Porque, sinceramente, eu não sei, se o Fluminense não tivesse ou o Felipe Melo ou o Manuel, não sei se jogaria o Felipe Andrade. Talvez jogasse o Antônio Carlos, sendo bem sincero. Mas, enfim, torcer para que essa oportunidade aconteça em algum momento, em breve, porque eu acho que o Felipe Andrade está merecendo. E aí, no meio de campo, o Lima deve formar a dupla de zaga ali com, aliás, a dupla de volantes ali com o Martinelli normalmente, com o Paulo Henrique Ganso voltando, e aí, no ataque, com o Marquinhos voltando a ocupar sua posição original, Marquinhos, Arias e Germancano, deve ser esse o flu para enfrentar o Atlético Mineiro. Um Atlético que, ah, o amigo José Elan trouxe a informação mais cedo também, dando conta de que o Alexander foi testado. Eu não tive essa informação, foi uma informação do Elan lá no canal dele, o canal Elan FC, de que o Alexander chegou a ser testado no time titular. Me agradaria, viu? Gostaria de ver o Alexander tendo também uma chance de começar como titular, até para ver como ele está. Cumpriu esse afastamento, enfim, teve esse problema de indisciplina, mas ele cumpriu a punição, voltou, já entrou no jogo contra o Sampaio, então não acharia nenhum absurdo se ele tivesse uma chance. Aí vai depender do Alexander aproveitar ou não. Se o Genis der essa oportunidade é porque no treino ele vem se esforçando e vem mostrando que merece. mas aparentemente, pelo que eu tenho de informação, vai ser o Lima mesmo ali ao lado do Martinelli. E hoje também tivemos a volta do Marcelo, né, que voltou lá da retornada da Espanha, fez um treino, treino desta sexta-feira para o jogo de amanhã, tendência de que ele comece jogando, apesar de não ter participado da atividade de ontem, porque quarta teve jogo, os jogadores não treinaram. Quinta foi a única atividade que de fato o Marcelo perdeu, porque ele já seria poupado contra o Sampaio Correio. Já apareceu no treino, demonstrando como sempre a sua habilidade habitual, é bizarro, né, a facilidade com que o sujeito faz isso é impressionante. Então, Marcelo de volta, participando dessa última atividade do Flu, antes de enfrentar o Galo amanhã, aí mesmo, o rechegramado do estádio Kleber Andrade. O Fluminense pode enfrentar um Atlético Mineiro com mudanças, né, porque o Atlético vai enfrentar o Rosário Central na semana que vem pela Libertadores, e aí o time pode ter, por exemplo, o desfalque do atacante Paulinho. O Gabriel Melito, que é o técnico do Galo, já vem fazendo mudanças recentes no time. O Gemerson, que é o zagueiro, foi poupado no último jogo e deve voltar, mas aí o Paulinho pode ser o preservado da vez. Mariano é uma opção para ocupar a vaga do Sarávia, que é outro que pode ser improvisado. A gente tem um provável Atlético aí com Everson, Sarávia ou Mariano, Gemerson, Batalha e Arana, Otávio, Alan Franco, Zarate e Scarpa, Paulinho ou Vargas e Hulk. Hulk, pode ser esse aí, portanto, o time mineiro, que virá aqui para o Espírito Santo enfrentar o Fluminense neste sábado. Se o Paulinho não jogar, evidentemente é uma excelente notícia, porque para mim, ao lado do Hulk, ele é sem dúvida alguma o jogador mais perigoso do Atlético. Já tem um tempinho que eu não falo para vocês aqui da Golcase, galera. Se você ainda não conhece os produtos da Golcase, por favor, entra na notícia da Golcase, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Principalmente a linha para você, torcedor do Fluminense, que é um espetáculo, sempre tem novidade lá. De capinhas, novas capinhas de celular. Já recentemente, algumas novas, a Golcase já lançou com especial de Libertadores, enfim, especial da Recopa Sul-Imericana. Tem garrafa térmica personalizada, como essa daqui. Cara, são produtos de altíssima qualidade. Essa garrafa térmica, comecei a usar agora e não paro de usar de jeito nenhum, meu amigo. É, chega no estádio uma hora da tarde, um calor danado, chega sete horas da noite, depois do jogo tem água geladinha para tomar. Tem carregador portátil, cara. Em relação às capinhas, por sinal, se você utilizar o cupom Jornada, você tem 10% de desconto, tá? Utilizando o cupom Jornada. Essa capinha aqui, por exemplo, tem aqui nesse celular. Tem várias lá em casa, porque eu estou viajando, enfim, só estou com essa daqui no momento, mas tem várias, como essa daqui, eu acho essa aqui, uma das mais bonitas, uma das mais lindas da Golcase. Você vai lá, vai escolher a sua capinha, vai utilizar o cupom Jornada, ter 10% de desconto. E o melhor, se você comprar duas, você leva quatro. E o melhor, se você comprar duas, você leva quatro. Simplesmente, apresentear a família inteira. Chegando em dia das mães, quer dar uma capinha para a mamãe? Então, compra duas, ganha quatro, só na Golcase que você tem isso. Corre lá, que é produto da melhor qualidade. Bom, informações sobre Thiago Silva, repórter Aline Nastari, trouxe mais notícias, e uma notícia muito importante, que empolga e aumenta ainda mais a expectativa pelo retorno do Thiago Silva. Porque, segundo ela, a negociação entre Thiago Silva e Fluminense está muito bem encaminhada. A proposta que foi enviada pelo Flu e os valores já foram aceitos pelo zagueiro. Então, neste momento, há uma discussão ainda, há uma pendência que vai além da questão financeira dos detalhes do contrato. A Aline não revelou qual pendência é essa. E, além disso, tem a questão da família, de como vai ser essa logística, porque ele vai ficar longe da família, a família vai ficar na Inglaterra, a esposa dele já falou isso, os filhos têm contrato com o Chelsea, vão ficar por lá. Então, tem toda uma logística familiar que o Thiago Silva tem que resolver, mas, segundo a Aline, a tendência é de que, na semana que vem, até a semana que vem, uma decisão seja tomada de uma vez por todas, e esse acordo finalmente pode acontecer, e o Thiago Silva será jogador do Fluminense. Hoje está tudo caminhando para isso. Tudo que a gente tem de informação caminha no sentido do retorno do Thiago Silva. E vai ser algo simplesmente espetacular para o Fluminense, assim como foi o retorno do Marcelo, contar com o Thiago Silva, um jogador que vinha sendo titular num time de Premier League, que vinha jogando não só titular, que vinha jogando muita bola. O Fluminense é um jogador que chega para resolver o problema dessa zaga. A princípio, chega para resolver. Quem vai ser a dupla do Thiago Silva, se vai ser o Felipe Melo, se o Felipe Melo vai continuar sendo titular ao longo de toda a temporada, devido a questões físicas, isso não dá para saber. O que dá para ter certeza, e são poucas as coisas que a gente tem certeza no futebol, é de que se não acontecer nada com o Thiago, se ele continuar bem fisicamente, ele chega para suprir e sair do Nino e para aumentar ainda mais a qualidade em relação ao capitão da Libertadores. Pelo menos é essa a visão que eu tenho do Thiago Silva. Então a tendência é de que até semana que vem essa situação seja definida, mas caminho aberto, situação bem caminhada, negociação avançada, para que o monstro possa voltar a vestir a camisa da Tricolor. Qualquer atualização ou notícia, a gente volta aqui evidentemente para informar a vocês. Por favor, aquele lembrete, tá? Não esquece não do seu like, se inscreva no canal e também deixe aí o seu comentário. Tamo junto, um abraço!